Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 E com muita alegria, eu convido você a participar. Entra lá no site institutonamastê.com.br. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Ricardo Melo. Entra lá no nosso site, que você pode mandar suas perguntas, você vai conhecer nossa agenda. Quem sabe evento na sua cidade? Tem eventos agora na cidade de São Paulo. Vai ser uma alegria estar junto com vocês, tá bom? E já já vamos divulgar nosso último evento do ano, tá gente? Nosso evento de Natal vai ser ali, Natal Solidade, que já vai acontecer em Belo Horizonte. Mas depois nós falamos desse respeito. Gente, hoje eu queria falar de uma mensagem da Flaviana, que é uma ouvinte nossa, que carinhosamente compartilha conosco uma grande dúvida, que eu sei que é uma dúvida comum de muitas pessoas. Na verdade, não sou uma dúvida, acho que foi mais um desabafo, né? Ela fala assim, Ricardo, eu não sei se Deus é essa bondade toda, não. Sabe, às vezes eu fico revoltada com Deus. Porque como é que ele manda filhos para mães que não vão aceitá-los, né? Permite tantas violências acontecerem. E ela traz uma listagem de situações realmente difíceis da gente assimilar. E ela questiona a bondade de Deus. Como é que Deus permite essas coisas todas? Oh, minha querida, eu confesso a você que também já pensei assim. Na verdade, já me questionei muito sobre isso, né? No início da minha vida. E é por isso, sem nenhum demérito, vamos deixar isso bem claro, em nenhuma outra religião, não falo em nenhuma religião, estou compartilhando algo do meu coração, que a doutrina espírita me tocou tão profundamente. Porque quando a gente aprende que nós estamos evoluindo espiritualmente, que essa vida não é única e é apenas mais uma passagem, tudo faz sentido. Faz sentido as desigualdades? Faz, porque nós as criamos. Faz sentido a gente atrair determinadas situações, parentes difíceis? Faz, porque no passado nós lesamos essas mesmas almas e elas voltam para a gente aprender a amá-las. Faz sentido alguns problemas duros que a gente passa? Faz, porque a gente atraiu essa lição pelos equívocos do passado. Como faz sentido também se fortalecer na fé, de mudar nossa conduta agora, sabendo que a gente vai colher esse fruto, Flaviano, no futuro próximo? Na verdade, a gente colhe imediatamente, porque no momento em que você muda a postura mental e começa a enxergar, além da própria dor, a luz no fim do túnel, que é a lei divina em movimento, em ação, essa esperança, gente, que nasce na nossa alma, meu Deus, nos dá força para poder passar pelas incompreensões do dia de hoje, sabendo que a gente está se libertando de um passado sim delituoso rumo ao dia de amanhã. Porque se não for assim, meus amigos, raciocina comigo. Aí eu concordo, Deus é injusto, aí eu concordo, não faz o menor sentido, né? Você achar que Deus permite que você passe por tanta dor e problema se a vida é única, se não tem causa pretérito. Então, tem que ter, simples assim, ponto. É uma questão de lógica, de sensatez. Não é? Quando a gente vai estudar as falas de Jesus no Evangelho, que cada um interpreta a sua maneira, a sua forma, e lógico, cada um tem o direito de fazer isso, mas para nós é muito simples, né? Dentro do Espiritismo, a gente vê de maneira muito clara a fala inequívoca do Cristo, falando sobre a reencarnação com Nicodemos, que muita gente interpreta apenas como uma passagem simbólica de voltar ao próprio ventre, quando o Cristo falava de maneira direta. Quando o Cristo, né, ele cura o cego de Siloé, ele cospe na terra, passa saliva no olho do cego, os discípulos perguntam, Senhor, quem foi que pecou para que esse homem nascesse assim? Ele ou seus pais? Ora, como é que ele poderia ter pecado para nascer assim, se ele não tivesse vida anterior? Então, entre os judeus primitivos, gente, a reencarnação, ela era uma realidade, que foi abolida, né, do ponto de vista histórico, quem estuda a história das religiões sabe disso, lá no concílio de Nicéia, a partir de 315 d.C., quando nós tivemos o catolicismo sendo adotado como religião oficial do Estado, e aí cessam-se as perseguições aos primeiros cristãos, né, e o Constantino, que era o imperador da época romano, acaba aceitando a doutrina católica que nascia cristã, né, que até então eram sinônimos, como sendo oficial, mas para isso, houve a imposição de se abrir mão do dogma da reencarnação. Então, os primeiros cristãos sempre foram reencarnacionistas. Então, essa lógica de que a vida continua, gente, ela é eterna. Quando a gente entende essa proposta, a gente sai dessa posição de revolta, Flaviane, e a gente passa para a posição de pessoas lúcidas, refletindo, peraí, o que é que eu fiz, ou o que é que eu tenho feito para atrair essa vida que eu tenho hoje? Ah, eu não lembro, não sei, mas eu sei que se eu trabalhar a partir de agora, ao invés da revolta, a compreensão, ao invés do ódio, o amor, ao invés de desistir, eu trabalhar persistência no caminho do bem, eu sei que essa energia nova vai voltar para mim de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque eu vou me reeducar, eu vou evoluir, eu vou me libertar. Por isso, meus amigos, que o conhecimento liberta. Jesus falava, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós tivemos médiums extraordinários na história recente, que foram pesquisados, Chico Xavier, então, meu Deus, foi pesquisado, escafrunchado, até a NASA veio pesquisar o Chico na década de 60, muitas pessoas não conhecem a história, estudem, vocês vão ver que nunca ninguém achou absolutamente nada que desabonasse a mediunidade de Chico e a capacidade mediúnica dele, o que mostra que todos os relatos verídicos de vidas passadas, de espíritos que lhe apareciam, das histórias psicografadas, nossa, gente, tem romances de Chico Xavier, como Paulo Estevam, que foram psicografados ali antes dos anos 50, cujos historiadores só foram identificar características que estão lá no livro, históricas agora, nos últimos 15, 20 anos. Então, assim, é inequívoco para quem se permite, tem essa possibilidade de estudar, de aprender, que a vida continua sim, que a reencarnação é uma realidade sim, e que definitivamente Deus não é injusto. E nós é que estamos aqui, limpando essa sujeira na terra que a gente mesmo espalhou no passado, e hoje a gente se sente vítima, e se esquece que nós somos vítimas, não da injustiça de Deus, mas vítimas de nós mesmos, da nossa própria falta de consciência, mas que lógico, a gente tenta trabalhar para se libertar, tá bom? Deus abençoe todos vocês com amor, carinho, e aprenda, gente, porque isso liberta, traz esperança, e com certeza muda completamente a nossa vida, viu? Então, é bom a gente falar abertamente sobre essas verdades, isso ajuda bastante, cada um, claro, no seu tempo vai refletindo, e sinta como isso vai no seu coração. Amigos, nós temos divulgado muitos eventos aqui, né? A gente vai ter em São Paulo, partir agora de quinta-feira, a gente já falou disso, e deixa eu te contar uma coisa muito legal, a partir de semana que vem, de manhã, tá? Presta atenção, de manhã, às terças e quintas, às seis e meia da manhã, nós vamos ter dois eventos legais, constantemente, pelo Instagram. Então, toda terça-feira, nós vamos ter o café com o evangelho. Já pensou, quer tomar café da manhã comigo? Café com o evangelho, às terças-feiras, a partir de semana que vem, seis e meia da manhã, pelo Instagram, a gente só vai falar de evangelho, tá? Então, antes de você sair para trabalhar, ir para a escola, fazer café para seus filhos, você entra lá no Instagram, no nosso Instagram, este ponto ricardomelo, e a gente vai falar do evangelho. Vou responder as dúvidas de vocês, toda terça-feira, seis e meia da manhã, nas próximas semanas. E às quintas-feiras, terça e quinta, tá? Às seis e meia da manhã, nós vamos falar sobre prosperidade, sobre a parte financeira, ligada ao nosso espiritualidade e riqueza. Então, quem só se interessa pelo tema do evangelho, aparece na terça. Quem quer trabalhar a parte espiritual também, e a riqueza, prosperidade, falar de investimentos, aprender a conectar uma coisa na outra, quinta-feira, seis e meia da manhã, eu vou aguardar vocês. Então, já vai se agendando, a partir de semana que vem. Tá bom? Beijo grande no seu coração, e continue te esperando no Prosperidade Plena, evento presencial ao vivo, na cidade de São Paulo, agora, no final do ano, em dezembro, né, 13, 14 e 15. Fiquem com Deus, luz e paz, e até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve. Tchau.